Música Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dada que a gente entrega! 19 9 97 88 3821 No telefone 19 3242 3125 Ou no app que a gente entrega! Delivery Dada! Chamou, pediu, chegou! Colégio RDS Suiz Mais que um colégio Um projeto de vida Matrículas abertas 2022 da educação infantil Ao ensino médio Acesse rdssuiz.com.br Abel Braga está voltando para o futebol brasileiro E o fluminense deverá ser o destino Pelo menos o tricolor das laranjeiras Já definiu seu técnico Abel Braga O treinador de 69 anos se reuniu Nesta segunda-feira com o presidente Mário Bittencourt Para acertar os detalhes finais Esta será a quarta passagem do Abelão A frente do tricolor A frente do time, nas retas finais dos últimos três brasileirões Marcão volta mais uma vez ao cargo de auxiliar técnico Abel Braga, portanto, deverá ser o técnico do Fluminense em 2022 Muita gente já aproveitou o programa de refinanciamento da Sanasa E se você também tem contas atrasadas Até o dia 23 de dezembro Você pode colocar sua vida em dia Com até 100% de desconto nos juros e multas Mas corra porque são os últimos dias O atendimento é só online Acesse o site, conheça o plano E não corra o risco de ficar sem água Só até dia 23 de dezembro, hein? A Sanasa te ajuda a colocar as contas em dia E você ajuda a Sanasa a manter o abastecimento para todos E aí